Hoje vamos ver a estrutura e as prioridades de treinamento da equipe brasileira de tênis de mesa, com foco no time feminino. Eu pratico tênis de mesa desde os sete anos e desde então participei das principais competições. As principais foram seis Jogos Olímpicos e sete Jogos Pan-Americanos. Desde 2013 eu sou técnico da Seleção Feminina e é um trabalho que eu aceitei porque era a melhor maneira de eu poder continuar contribuindo com o tênis de mesa brasileiro. Jogo tênis de mesa na Seleção Olímpica e Paralímpica. Esse ano eu joguei na Alemanha, que é circuito mundial, e consegui estar na final contra a Chinesa, que é a segunda do ranking. Fiquei em segundo lugar, mas saí satisfeita pelo jogo. Nasci na China, sou brasileira naturalizada. E eu gostei muito do Brasil. Eu decidi ficar e eu quero representar o país, trazer o melhor resultado para o Brasil. E você jogando em casa, a história mostra que sempre o país sério consegue os melhores resultados. Por quê? A torcida está lá presente. Na Olimpíada de Londres, quando a gente estava entrando no estádio, na cerimônia de apertura, todo mundo, todos atletas lá cantando. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Só de imaginar, eu já me arrependo de tudo. Vai ser muito legal mesmo estar jogando em casa, com a família, com o povo brasileiro junto. Acho que vai ser uma alegria imensa. O intercâmbio que a gente tem com outros países é muito melhor também. A gente já tinha um tempo com o Japão, mas hoje com a China, com a Coreia, com o feminino, na Europa também, principalmente com o masculino, faz com que os atletas tenham a chance de atingir um nível melhor. Com a ajuda do Ministério, todo o investimento do Ministério, da Confederação, da Caixa Econômica, então, com certeza está evoluindo cada vez mais. Eu recebo a Bolsa Pódio, um ano e pouco que eu recebo a Bolsa. E com certeza está ajudando muitas coisas, não só no esporte, mas na vida também, financeiramente. Antes a gente não tinha isso, uma equipe multidisciplinar, um fisioterapeuta, técnicos. Hoje eu tenho quatro técnicos diariamente comigo, me ajudando, fisioterapeuta, tem um médico, tem um nutricionista, preparador físico. Então, graças a Deus, está muito bom. O espírito de lutar, de nunca desistir. Isso é muito bom, muito importante levar na vida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto